Música Bentley, fabricação inglesa, o melhor carro artista artesanal do mundo Feito à mão, cada detalhe se destaca Apresentamos um dos automóveis mais rápidos do planeta Se você deseja luxo, busque pelo melhor Cada peça é cuidadosamente planejada e confeccionada para garantir a qualidade do produto Não pode ser comparado com um carro produzido em linhas de montagem automatizadas em grande escala Este tem o cuidado e a atenção adequada para atender até as necessidades básicas Feito à mão, é sempre melhor Matsa Chumura, feito à mão O artesanal não pode ser comparado ao industrializado Comemore Pessat com capricho Música 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 Muit batrags sich im Wort bestehd die Sache von Zehlen bepasstas. E doce zu bevorenen er soll nit verlieren, soll bem nit konnen zunämmen. Und er soll wissen wo er haut, kde er soll konnen epizufton de zacht. Der ein und einzige sachlich her im Welt, was am Mensch hot abdruff geschlitten nit. Niet me konnt es bem zunämmen. Niet er konnt es verbliehn. E do de zait fuzma. Kshas e gei durech a rege un a mis flesz, e der in gansen kimbala bosnit. Zid e mis flesz wei duregehn, se nit duregehn, hengt nit jopo ne. E blam ki min hoge ne. Und der ebischter hat angestellt a leish beizu, hod der ebischter hat angestellt a se geit a rege, noch a rege, nit mer u nit wenike, nit ok in zweri gorn bi bassachas. Und nit oas a rege soll gein verloren, worin tere semmen sorgt a dosi leish beizu. Bregt a chochen vi noven a schaile, wos kum zu fun zheiln. Niet er konnt es verlihnen, niet er konnt es bem zunämmen, niet er konn in drufmessiv zayn. Apalpikén sorgt tere a ses amitre, un na jide sin drufme chujer. Av zheilun tere. Bode er birbose iz a deteg, hod in zi cha tachlis, bode er der tachlis lo eimer, der monizach haze matgebrach ta min chasseme, vittal iprotim shebedover, o neibert seilt nidem tog lo eimer, far lirte dem tog. A contagem do omer é uma mitzvah que liga Pesach a Shavuot, a saída do Egito ao recebimento da Torá. O período do omer tem esse nome por causa de uma oferenda trazida ao Beit HaMikdash. Antes que qualquer grão recém cultivado fosse consumido, uma porção de farinha de cevada era levada ao templo e esta oferenda chamava-se Omer. Era dada no segundo dia de Pesach, o mesmo dia em que a contagem começava. A mitzvah é contar os dias e semanas toda noite a partir da segunda noite de Pesach até a noite da véspera de Shavuot, um total de 49 dias, sete semanas. Ao cumprir essa mitzvah expressamos nosso desejo e ansiedade pelo recebimento da Torá como um esperado presente. A contagem é feita em pé e precedida por uma brahá e, diferentemente de outras contagens, é progressiva e crescente. Em vez de contar os dias que faltam, contamos o dia em que estamos. Isso mostra que os dias intermediários não são apenas de espera, e sim de preparação para Shavuot, construção espiritual. Cada semana representa uma virtude a ser aprimorada e cada dia uma característica dessas virtudes. Quando alguém faz uma construção, conta com orgulho cada etapa. Da mesma forma, cada dia tem o seu valor e todos são igualmente importantes, com potencial para crescer mais e mais. O que nos ensina a aproveitar ao máximo cada momento. Tchau. 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 Tchau.